Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, é em Giléu que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Batman Arkham Knight. Estou aqui batendo um papo com o Coringa Imaginário. E a ideia hoje, primeiramente, é mostrar pra vocês uma missão secundária. Uma missão que eu ainda não mostrei, uma missão de investigação. Aconteceu um assassinato aqui em Gotham. E o assassino meio que colocou o corpo em exposição. Então preciso chegar até o lugar do crime, preciso investigar o local e tentar descobrir a identidade do morto. Descobrindo a identidade do morto, aí então eu vou tentar chegar no assassino. Vamos ver se eu consigo. Alfred, encontrei um corpo mutilado, mas não é o que Cash me contou. Tentarei estabelecer a causa da morte. Exames revelam que a morte foi por parada cardíaca causada por overdose de analgésicos. As impressões digitais da vítima sofreram queimaduras de ácido. Uma morte realmente desagradável. Não é tudo. O DNA da vítima foi corrompido de alguma forma. Não há informações suficientes pra eu cruzar as referências no banco de dados. Tenho que usar o examinador de tecido profundo pra analisar o corpo e determinar a identidade da vítima. O senhor está certo. Acido e analgésicos. Ou o assassino usou o ácido só pra tirar a impressão digital da vítima pra ela não ser reconhecida. Ou ele colocou essa vítima no ácido e deixou os analgésicos pra vítima não sentir dor. Aí a vítima foi sentindo dor, tomando analgésico. Sentindo dor, tomando analgésico e morreu por overdose de analgésico. Deixa eu ver se eu acho... Cadê a tatuagem que tinha aqui? Tá aqui. Cicatriz no braço. Reconheço o padrão. Há 20 anos isso era um distintivo de honra entre os internos da penitenciária Blackgate. Um pequeno grupo de chantagistas conhecidos como Bloodhaven 6. Isso aí era uma cicatriz. Sério mesmo, é uma cicatriz artística então. E olha só que legal. Ali do lado esquerdo da tela eu tenho fotos de pessoas desaparecidas. Então eu tô procurando particularidades nesse corpo pra excluir possibilidades. Olha só lá do lado esquerdo que o quadradinho já diminuiu. Agora é um quadrado 3 por 3. É como jogar cara a cara. Você pergunta pro seu amiguinho. Ah, o seu personagem é loiro? Não, não é loiro. Então baixa todo mundo que é loiro. Ah, ele tem bigode? Não, não tem bigode. Então você baixa todas as cartas que tem bigode. É como jogar cara a cara aqui. Sinais evidentes de deformação óssea no joelho da vítima. Pontos de esclerose na linha articular do joelho causando artrite juvenil. Uma condição rara e debilitante. Alfred, identifiquei a vítima como Franklin Accardo. O incomum é que elas não desapareceram em Gotham. Elas foram trazidas pra cá e mortas. Por quê? Eu sugiro prestar muita atenção naquela música de ópera horripilante. Parece um aviso comum ou um cartão de visitas. Descobri a identidade do morto. Já é alguma coisa. E agora eu vou selecionar uma missão do Charada. Eu quero mostrar outra missão do Charada pra vocês. Vamos ver se essa vai ser mais difícil do que a anterior. Já tivemos uma dica aí sobre o assassino. Porque a ideia é eu investigar outros corpos. Tem outros corpos aí por Gotham. A ideia é eu identificar todos. Tentar encontrar um padrão pra achar o assassino. Mas já tivemos uma dica aí da música clássica. Eu não quero falar nada por enquanto. Se você também já sabe quem é. Não fale nada. A regra básica da internet é não seja babaca. Então não fale nada. Deixa eu ir voando lá pro desafio do Coringa. Tá, 800 e poucos metros. Mas eu tô praticamente um urubu aqui de tão bom que eu tô no voo. Então vou voando que é muito mais rápido. Só que eu tô precisando de um submarino aqui em Gotham. Porque tem água por tudo quanto é lugar. Vamos lá pra missão do Charada. Charada ou Enigma ou Riddler que é o nome inglês. Você chama ele da maneira que você quiser. Caramba, tem câmeras por tudo quanto é lugar aqui. Olha só. Tem câmeras. Tem laser. Tem um monte de coisa. Tá absolutamente sitiada essa cidade aqui. Olha isso. Aumentou muito o número de inimigos aqui. Eu acho que eu estou em outra parte. Não, não é outra parte. Agora eu tô indo lá pro orfanato. Eu já estive aqui. Eu acho que chamaram mais bandidos pra essa região. Olha só como eu tô bom no voo. Eu vou tentar cair certinho na porta do orfanato. Vamos ver se eu consigo. Porque eu tô ficando bom voando com o Batman. Eu tô um perito aéreo aqui. Vamos ver se dá certo. Eu duvido que ele já tenha ido pra nós. Ele só ficha sua tarde pra dar mais. Bem-vindo de volta ao Charada. Não tema. A sua amiga não sofreu nenhuma mal. Não sofreu nenhuma mal. Mas antes que eu deixe você levá-la, adivinhe isso. Que tipo de pergunta só pode ser feita com reflexão? Boa sorte. Que tipo de pergunta só pode ser feita com reflexão? Reflexão, será que ele tá falando o quê? De espelho? Será que ele tá falando de reflexão de luz? Do que será que ele tá falando? Bom, deixa eu atirar aqui o meu batirangue lá nos botõezinhos. Eu começo a girar, tem uma plataforma aqui embaixo. Então tem que montar alguma coisa. Vamos tentar montar. Com certeza é um símbolo do Charada. É uma interrogação. Com certeza. Já dá pra ver ali mais ou menos pela forma. Legal. Montei. Examinar a Charada. Eu coloco de pad pra cima. Solução não alinhada. Ah, ele falou do espelho. Então eu acho que eu tenho que colocar isso ao contrário. Porque olha só. Tem aquelas interrogações lá na frente. Se tivesse um espelho no chão, essa interrogação no chão apareceria ao contrário. Eu acho que é isso. Foi a Charada que ele deu. Não sei se é isso. Vamos ver se vai funcionar. Aliás, o Charada é um inimigo muito estranho. Os inimigos do Batman são muito estranhos. Porque o Batman começou mais como detetive. Não era tão... Não era o Batman, que é hoje. Então os inimigos dele não poderiam ser super poderosos. Como é o Charada, por exemplo. Como é o Joker. E eu não tô... Ué. Vamos ver. Não deu certo. Não deu certo de novo. Por que não deu certo? Deixa eu ver o que... Ah, olha só. Tem uma luzinha lá embaixo. Eu não sei se vocês repararam. Então eu acho que não tem nada a ver com o espelho. Apesar disso aqui no chão ser um espelho também. Eu acho que eu tenho que alinhar essa interrogação com um ponto ali embaixo. Eu acho que é isso. Mas aí o que tem a ver o espelho? Quase lá, Batman. Mas você ainda não bateu o meu recorte. Bateu o meu recorte. Corta. Caraca. Mas eu sou completamente cego. Eu enxerguei a luz ali do lado direito. Essa luz se movimentou. Eu tô ficando louco. O que que tá acontecendo? Eu juro que eu enxerguei a luz ali do lado direito. Essa câmera me sacaneou. Me atrapalhou. Mas eu acho que é isso mesmo. Só pode. Olha só. Os desafios do Charada estão ficando mais complexos. Você tá achando que é moleza toda hora? Vamos ver. Ué, não deu certo ainda? Por enquanto, não. Não, ué. Caraca, não é possível. Não tá alinhado isso aqui agora? Ora, ora. Parece que você conquistou o direito de ver sua amiga. Sua amiga. Ora, ela ficará surpresa como eu ao ver que você chegou tão longe. Você chegou tão longe. Ah, que bom. Você voltou. O Ed não queria me mostrar que jogo de salão doentio ele tem por trás dessa porta até você chegar. Vou tirar você daqui. Desculpa, pareço estar irritada? Provavelmente tem a ver com o belo colar que Ed escolheu pra mim. Você viu? Ele explode. E vocês viram só que palhaçada? Eu tinha alinhado a interrogação corretamente na primeira vez. Só que eu tinha que alinhar a câmera também. Isso que eu não fiz. Eu tinha que alinhar a posição da câmera. Nossa, que absurdo isso. Da primeira vez eu tinha acertado. Eu até tive um raciocínio correto na segunda vez, imaginando que fosse um espelho e tal. Acho que até pensei corretamente de acordo com a charada dele. Mas a charada do idiota do charada mais me atrapalhou do que me ajudou. Subi na plataforma de pressão com Batman, tem outra plataforma de pressão aqui rosinha pra eu subir agora com a Mulher Gato. Nossa, que bizarro. Alguém andou lendo Feng Shui pra assassinos. Ah, ótimo. Super presa. Como se a coleira não fosse o suficiente. Batman e Mulher Gato, vocês dois nunca sairão daqui se não se ajudarem. Feng Shui. Será que Feng Shui é uma dica? Será que o alinhamento aqui é importante? Bom, números estão aparecendo e tem uma sequência ali de interrogações. Eu acho que eu tenho que bater nas interrogações conforme os números que apareceram. Só pode ser isso. Então você bate ali no 1, no 3, no 5 e assim por diante. Vamos decorar esses números aqui pra não acontecer nenhum problema. Vamos lá no primeiro. Não, apagaram todos. Será que o primeiro é contando desse lado? Não. Também não funcionou. Ué, que estranho isso. O primeiro número é 1. Vamos tentar aqui. Não, não deu certo. Vamos tentar... Ué, 1 é o do meio? Gente, peraí. Isso não faz muito sentido. Não, sempre faz sentido. Eu que não tô identificando o sentido. Mas eu acho que eu já entendi o negócio. Deixa eu ver. Foi o 3. Deixa eu ver se eu acho o segundo. Achei. Então é 3, 1... Olha só. 3... Ah, 4, 5, 2. É isso. Então é a sequência numérica da mulher gato. É a do outro lado que eu tinha que usar aqui. E aqui eu tenho que usar a sequência numérica que tava do lado do Batman. Então um usa a sequência numérica do outro. Então vamos usar a sequência agora do Batman. Ainda bem que eu decorei. São 5 números só. Minha memória é boa pra números. Pelo menos pra isso eu sirvo. Ah, cavaleiro das trevas. Não posso descrever como é prazeroso. Pelo prazer, o senhor sou seu mais simples doceiro. Que mais foi? Rejo, então, por não ter outra parada que pudesse resolver com facilidade. Agora! Olha, por que não desconta essas antigas frustrações nos meus assistentes automatizados? Esmaga! Sinceramente, é muito bom ter me libertado das revolucionais mal-educadas de God. Continue! Minha programação é uma destas belas criações, cavaleiro das trevas. Minha engenharia deu uma parada... Nenhuma das suas patintinotas... Bem, parece que você conseguiu outra chave. Chave, 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 chave. Isso vai levar a noite inteira, não é? Ah, foi divertido. Pelo menos pude bater em alguma coisa. Como você está? Se eu fosse vocês, não começaria a comemorar. Cavaleiro das trevas, meu próximo desafio pode ser encontrado sobre o Elliot Memorial Hospital. Localização conveniente para quando desmaiar de exaustão mental. Tão, tão, tão mental. E não foi difícil esse desafio. Eu esperava um desafio mais difícil. Eu me atrapalhei um pouquinho lá no começo na interrogação. Mas eu me atrapalhei mais por causa da charada idiota do charada. Se ele não tivesse feito a charada, eu acho que eu teria acertado de primeira. Então, estou prestando atenção em tudo. Ai, caraca, olha o Joker aqui de novo enchendo o saco. Eu estou prestando atenção em tudo. Então, eu ouvi lá o Feng Shui. Será que o alinhamento é importante? Não era importante porcaria nenhuma. Então, as dicas estão mais me atrapalhando do que ajudando. Vamos agora para uma missão da campanha principal. Esse jogo aqui, ele está bem mais focado na estratégia e no desafio. E menos focado no combate, como era o jogo anterior, o Batman Arca Oranges. Que seria o primeiro jogo da série, cronologicamente. É o terceiro jogo da série Arkham. Mas, cronologicamente, em relação ao tempo aqui do jogo, o Arkham Oranges seria o primeiro jogo, na verdade. E o Oranges era muito mais focado no combate. Muito mais. Eu mostrei para vocês combate com o Bane, com a Copperhead, com o Vagalume, com o Exterminador, o Slade. Mostrei com o Choque. Mostrei vários combates. E eles funcionavam como se fossem chefes. Lúcio, abra a entrada do estacionamento. Eu achei que já estava aqui, Sr. Rayne. Deve ser um problema no sistema. Verificarei isso imediatamente. Essa noite vai ter obra voltada. Esse é o verdadeiro, Gorda. As outras pessoas não conseguiram... Sr. Rayne, o perímetro foi invadido. Temos alguns penetras aqui. E lembrando, porque eu sempre falo e sempre me perguntam, para quem está procurando o jogo, está disponível na eVirtual. O link direto está aí embaixo, na descrição do vídeo. A loja é super confiável. Eu sempre falo isso para vocês. Pode ficar tranquilo, que a loja é muito confiável mesmo. Entrega no Brasil todo. Tem o jogo lá. Tem o Playstation 4 lá, se você não tem. Tem o Xbox One. Tem o Wii U. Só que para o Wii U não tem esse jogo, infelizmente. E os desafios estão ficando complexos aqui. Estão ficando mais difíceis. Olha só, estou em uma área mais fechada. Não tem... Caraca, olha isso. Que costura é essa aqui? Laser para tudo quanto é lado. E agora vem reto, vem curvado. Caramba! Está muito embaçado. Eu precisava ter gasto mais pontos de upgrade no Batmóvel. Eu preciso melhorar a blindagem. A blindagem do meu Batmóvel está fraca. Você pode melhorar a blindagem do seu Batmóvel para isso e para outras coisas que você ganha os pontos de upgrade. Então eu preciso usar mais pontos na blindagem. Eu usei um monte de outras coisas. Usei na armadura do Batman, na Batsuite. Usei no que mais? Eu usei no carro também, mas não usei tanto na blindagem. Caramba! É muito veículo aqui tentando me destruir. Vocês repararam que agora eu tenho pulso eletromagnético, que eu ganhei no meu vídeo anterior. Foi uma atualização para o Batmóvel. Apertando o círculo, eu uso pulso eletromagnético. E apertando o quadrado, eu lanço os mísses. Repare que no centro da tela, ali em volta da mira do Batmóvel, tem lá um semi-arco verdinho. Então completou já o uso para o míssil. Eu posso usar míssil nesse momento. Agora completou o segundo arco, tá vendo? Completou o segundo arco. Agora eu posso usar o pulso eletromagnético. Eu desativo os veículos. Só que é uma droga esse pulso eletromagnético, porque ele não dura quase nada. Eu desativo os veículos, não dá três segundos. Eles já estão na ativa de novo. Caramba, eu preciso... Ai, caraca! Que isso! O que? Você sobreviveu a tudo que eu fiz com você para morrer agora, desse jeito? Senhor N, o perímetro foi invadido. Temos alguns penetras aqui. Não, por muito tempo. O legal de você morrer é que você sempre escuta uma frase nova aí de um inimigo. Por isso que eu morro de propósito para vocês ouvirem essas frases. E é claro que ninguém vai acreditar nessa minha desculpinha esparrapada. Morri sem querer mesmo, morri de ruindade. Mas também, são muitos drones aqui. Está difícil, não está fácil essa parte não. Dá um desconto para mim, vai! Uma coisa assim que eu achei interessante no jogo é justamente isso. De ser focado mais no Batmóvel. Então você usa muito o Batmóvel. Isso nunca aconteceu dessa maneira em nenhum jogo do Batman na história. Dessa maneira, tão focada assim no Batmóvel, desse jeito, com modo história, com herói mesmo. Nunca aconteceu desse jeito. Achei muito legal. E no jogo anterior, como eu estava falando para vocês, você tinha o combate com os vilões como se fossem chefes. Então você ia lá na história, aí você encontrava a Copperhead. Era um chefe. Aí você ia andando e encontrava o Choque. O Choque acho que era o primeiro e o Choque não dá nem graça nenhuma. Eu mostrei para vocês o combate com o Choque. Está aí no canal. Ridículo o combate com o Choque. Aí você andava mais e você encontrava, por exemplo, o Vagalume ou o Exterminador. Então era como se fossem chefes. Aqui não é dessa maneira. Aqui você tem vários inimigos icônicos do Batman. Vários. Mas é como se cada inimigo cuidasse de um setor do jogo. Lembra que eu falei num vídeo anterior que esse jogo está parecendo uma novela? Uma novela. Então você tem a história principal e você tem os núcleos da novela. Funciona mais ou menos como uma novela. Só que aí você tem o núcleo do Charada. Você tem o núcleo do Vagalume. Você tem vários núcleos. Você tem o núcleo do Duas Caras que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Funcionou muito bem dessa maneira o jogo. Achei essa ideia muito boa. Outra coisa legal nesse jogo é que está englobando muito mais, se você comparar com os outros jogos da série Arkham. Esse aqui engloba muito mais o universo da DC. Então você vai andando por aí e você vai encontrar referências sobre o Flash, sobre a cidade do Flash, sobre o Superman. Também você escuta até mensagens do Lex Luthor na sua caixa de mensagens. Não é como é que eles chamavam antigamente mesmo? Secretária Eletrônica. Então você pode ir lá na sua Secretária Eletrônica e escutar mensagens do Luthor. Sua melhoria já está pronta. Estou equipando o batimóvel com o mais recente sonar de penetração no solo, Sr. Wayne. Basta lançar um pulso e o computador de bordo poderá gerar uma imagem do que foi verificado. E sim, o sonar é sensível o suficiente para identificar grandes raízes de plantas mortas. Lúcius, não podemos arriscar outra evasão. Tranque o prédio todo e transfira a produção remota para o Alfred. Está pronto, Sr. Wayne. Boa sorte com a jardinagem. Mestre Bruce temo que aqueles drones fossem apenas o começo. Detectei um deslocamento significativo de veículos da Founders Highland para o norte e sul da cidade. Parece que o Cavaleiro de Arca vai aumentar a ofensiva. Estou pronto para eles, Arthur. Prontamente, Sr. Vamos marcar aqui a missãozinha, porque ela não está aparecendo aqui para mim, não sei porquê. E eu estou aqui na mini Batcaverna. Lembra que eu falei para vocês lá no meu primeiro ou no segundo vídeo que teríamos uma mini Batcaverna embaixo da Torre do Relógio? Então, provavelmente, é isso aí. E já tem vários inimigos aqui. Não sei porquê não está aparecendo. A indicação da missão da campanha principal. Marquei de novo aqui. Não está aparecendo nada para mim. Eu preciso disparar o sonar. Olha só que absurdo que é esse sonar. Então, eu lanço aqui um pulso sônico. Esse pulso vai e volta e dá uma noção para mim do que tem aí por debaixo do asfalto. Me dá uma noção da densidade das coisas, dependendo de como esse pulso vai e como esse pulso volta. Mas primeiro eu preciso eliminar todos esses veículos aqui. Então, como eu estava contando para vocês, nesse jogo você tem várias referências de todo o universo da DC. Então, tem coisas aí, por exemplo, do universo do Arqueiro Verde. Eu mostrei para vocês na hora que a gente vai com o Jim Gordon. É o momento que a gente joga com o Jim Gordon. Olha que legal as raízes da planta ali no mapa. No lado direito, nossa, que absurdo. Essa árvore é realmente gigantesca. As raízes dessa árvore estão por toda a Gotham. Olha só que legal. Então, na hora que eu joguei com o Jim Gordon, que eu vi lá as pessoas presas, que foram contaminadas com o sangue do Coringa. Lembram dessa parte que eu mostrei para vocês? Tinha uma mulher, que eu acho que foi a primeira personagem que eu mostrei para vocês. Uma mulher que estava presa. Aquela mulher, ela chama Christina Bell. Christina Bell é uma funcionária das indústrias Queen. Ou seja, ela é funcionária do Oliver Queen. E ela está aqui no jogo do Batman. E a Hera está falando aqui comigo. Tá, eu achei aqui. Olha só, as raízes estão aqui. Eu achei as raízes. Mas o que eu faço agora? Não é o suficiente. Analise mais fundo. Eu a ouço. Está chorando. Presa. Repete a Batman. A Existência A A Estão atacando minha planta Proteja ela Sim senhor Posso deixar sua casca mais dura que aço Mas preciso de tempo Eu protejo Demorei pra me tocar Que eu tinha que apertar e segurar O botão do sonar Segurando eu carregava o sonar Dava um baita de um pulso sônico E aí consegui acordar as raízes da árvore Uma super árvore Que ignorância de árvore é essa Mas é muito legal como é rico esse jogo Rico em história Rico em personagens Esse episódio aqui nem estou mostrando tantos personagens pra vocês Mas já mostrei diversos No decorrer aí da minha série Hoje nós vimos quem? Vimos a era? Nem vimos Só ouvimos a era Vimos o charada Hoje esse episódio realmente está fraco de personagens Não é culpa minha Porque é uma parte que eu estou querendo mostrar também Mais missões secundárias Porque eu quero mostrar tudo aí do jogo pra vocês também Uma curiosidade sobre o charada aí que a gente viu hoje É que o charada Ele apareceu na TV No filme Ele apareceu lá naquela série de 1966 com o Adam West Que eu sempre falo pra vocês Mas ele apareceu no cinema No filme Batman Forever Que era o... Esqueceu Jim Carrey o nome do ator É, lembrei agora Jim Carrey que fazia o charada E lá ele se chamava Edward Nygma Olha só que coisa curiosa e conveniente Ele chama Edward Nygma Que aí fica Ai morri, droga Eu não queria que terminasse assim Batman Esperava que você fosse lutar mais Proteja a Batman Eles irão destruí-la se você sair Deixa comigo filho Agora eu vou tomar cuidado Agora eu vou proteger essa sua plantinha aí Mas vocês estão ligados Que eu morri de novo de propósito Pra mostrar outra frase aí de inimigo pra vocês Eu sei que vocês estão ligados nisso Tô ligado Então continuando Olha que conveniente o charada chamar Edward Nygma Que fica E Nygma E ponto Nygma E Nygma Para Esse não é o nome real dele Aliás por muito tempo Ninguém soube o nome real do charada Mas o nome real dele é Ed Neshton Nada a ver Ed Neshton Então Edward Nygma Que é o nome que ficou conhecido por causa do filme O Batman Forever de 1995 Esse nome é falso É um nome que ele usa O charada usa esse nome também Claro Usou no filme Usou na HQ também Mas não é o nome real dele O nome real do charada é Ed Neshton A primeira aparição dele É uma coisa interessante Apesar de ser conhecido como inimigo do Batman E é o inimigo do Batman A primeira aparição dele Não foi na revista do Batman Foi na revista Detective Comics Que eu já falei pra vocês Que é a revista onde o Batman apareceu também A primeira vez que o Batman apareceu Não foi na revista dele Na revista do Batman Até porque o Batman é de 1939 E se eu não me engano A revista número 1 do Batman é de 1940 Está feito Ela já está crescida Deve estar forte o suficiente Pra neutralizar a toxina do espantalho Tomara que a gente não descubra Fique no Jardim Zera Avisarei se a situação mudar Alfred, me diga que encontrou o dispositivo Gostaria muito, senhor Mas estou me deparando com muita interferência Sem dúvida É uma tentativa deliberada De disfarçar seus movimentos Faça uma análise completa Das forças do Cavaleiro de Arkham Claro, senhor Mas preciso de algum tempo Envie os dados Para o bate-computador Do estúdio de cinema Quando estiver pronto Sim, senhor Enquanto isso Existem vários casos abertos Que devem ser investigados Tá bom Eu sei Eu sei Eu sei Olha só como eles insistem Nas missões secundárias Olha quanta missão secundária Que tem nesse jogo Caraca Tem missões E ainda tem missões Para aparecer Que ainda não apareceram Lembrando Que o Robin Ainda não apareceu aqui Tem muita coisa ainda Para acontecer nesse jogo Nossa Muito absurdo E por que Ai, caceta Daqui a pouco Eu vou ficar com medo De subir em prédio Porque toda vez Que eu subo num prédio Eu levo um susto Da outra vez Foi com o morcego humano Agora com o Joker Então o que que acontece Por que que Ai, de novo o Joker Vai pro inferno desgraçado Por que que estão insistindo Nas missões secundárias Porque o jogo Tem mais do que um final Se você Fizer só as campanhas Da missão Principal As campanhas A campanha principal Claro Se fizer só as missões Da campanha principal Você tem o final Que eles chamam De final ruim Você não ajudou nada Agora Você só foi no objetivo Ali da campanha Principal Só foi atrás Aí do Arcanite E atrás do Espantado Se você fizer Tem que fazer Tem uma certa porcentagem Que você tem que cumprir Das missões secundárias Aí você tem o que seria O final bom Mas esse final bom Ele é incompleto Tá faltando Um minuto e meio A dois minutos Nesse final bom Pra você ter O final bom Completo Você tem que fazer Cem por cento Das missões secundárias É um jeito Eu não gosto disso A Nintendo gosta disso Eu acho um saco Faz isso muito com o Mario Que você tem que ficar pegando Estrelinha verde Moedinha verde Coelhinho verde Não sei o que Tem um monte de coisa Você tem que ficar pegando Ficar refazendo fase Então eu geralmente Não gosto disso Mas isso tá muito bem feito Nesse jogo Dá vontade De você fazer Tudo nesse jogo Porque tudo é legal Tudo tá bem feito O batmóvel não pode navegar Automaticamente até esta área A energia do sistema De extinção de incêndio Foi cortada Preciso religá-la Pra poder controlar as chamas Mas e se chegar nesse ponto Não tô dizendo que vai chegar A gente vai responder pra quem? É um espantalho? Não, calma É um espantalho? É só um bravo Não, calma Não, calma Aqui vai Que ele tá? Não Foda Foda Vira o seu corte! Vê planta, mano! E vocês viram que não deu pra fazer a missão do Vagalume, porque essa cidade tá muito ocupada, essa parte da cidade tá muito ocupada, não dá pra eu chamar o Batmóvel pra cá. Sem o Batmóvel, eu não consigo energizar o sistema de extinção de incêndio, então não dá pra fazer essa missão do Vagalume enquanto eu não der uma limpada aqui na cidade, vou ter que dar uma limpada na cidade primeiro. E lembrando pra você que tem Facebook, não esqueça de curtir a minha fanpage facebook.com.br cjbr oficial, entra lá e curte a fanpage que tem muita coisa legal, tô sempre conversando com todo mundo pela fanpage, posto todos os meus vídeos lá pra você não perder nenhum, então vale a pena você curtir a fanpage. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, tem o botão inscrever-se aí embaixo, só você clicar, tá inscrito, fica sabendo das novidades. Pode clicar agora que não vai te atrapalhar em nada, então já clica aí no botão inscrever-se pra você não esquecer. E se você está curtindo a série, quer que ela continue, deixa seu like aí, deixa seu gostei no vídeo que ajuda demais na divulgação do trabalho do canal. Aliás, se você puder compartilhar o vídeo, tem o botão compartilhar aí embaixo também, você pode compartilhar no Twitter, no Facebook, em qualquer rede social, apresenta aí o trabalho do canal para os seus amigos. Aliás, muito obrigado pessoal que está sempre dando like, sempre compartilhando, sempre falando aqui do trabalho do canal para os amigos. Tem gente que às vezes eu encontro na rua que fala, pô, eu conheci os seus vídeos por um amigo meu da escola, de não sei de onde, do trabalho, quer assistir, então muito obrigado quem está sempre aí apoiando, sempre divulgando. E não esqueça de comentar também, deixa seu comentário aí embaixo que eu gosto muito de ler os comentários. Olha lá, Alex escrito no prédio ali na frente, vocês viram? Olha só o tamanho desse drone voando, olha Alex Corp. Alex Corp está com filial em Gota, não falei pra vocês que esse jogo estava muito legal porque tinha referências de tudo, de todo o universo da DC, claro, não é tudo, mas tem muitas referências de uma forma que a gente nunca viu, a não ser em Lego Batman, Lego Batman também tem referência de tudo, é muito legal. Mas hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais, fui!